Levando o álbum inteiro, a bandeira de Oxalá Levando o álbum inteiro, a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, e aí? Pais? Hoje nós vamos ter mais um programa Histórias Internas Onde tivemos a oportunidade de receber mais uma história interessante para compartilhar aqui com vocês Mas antes de começarmos, quero lembrar vocês que a Rádio Reforma Interna abriu um projeto que é o Apoi Para que nós possamos comprar mais equipamentos para rádio E o primeiro link vai estar na descrição Se vocês puderem apoiar, vai ser muito bom Pouquinho em pouquinho a gente chega lá E também existe agora a Rádio Reforma Interna EAD É uma plataforma onde terão vários cursos online No momento está disponível o curso de magia Em breve nós vamos disponibilizar também o curso de mesa radiônica Tá bom meus irmãos? Bom, vamos lá, vamos começar aqui o nosso relato A pessoa não se identificou Ela se identificou com o Paulo, perdão Olá meu irmão João, tá bem? E pode ficar tranquilo que eu mudarei os nomes para não interferir Meu nome é Paula e esse relato eu vou contar a que aconteceu aqui na minha cidade no interior de São Paulo Em uma noite fomos fazer um trabalho no cemitério Estava acompanhada da minha mãe de santo e mais um amigo Estacionamos o carro pela rua paralela do cemitério E a mãe de santo pediu para mim Que ficássemos no carro, porque seria rápido Mas como já estava escuro e sem movimento Ficamos com medo de assalto Então resolvemos ir com ela Ao adentrar no cemitério A mãe de santo incorporou o Sr. Zé Pilintra do Catimbó Quem eu tenho muito afeto e como pai Paula, somos dois Um grande amigo e um grande profetor É... deixa eu voltar aqui Seguindo o relato Já na entrada Eis que, para surpresa Eu vi A mão saindo da terra Assim como o corpo inteiro Eu pensei que eu ia ter um infarte Esse ser saiu da tumba gritando Seu Zé, meu compadre Que prazer o senhor por aqui Eu e meu amigo ficamos espantados Sem reação Sem reação nenhuma Pois aquilo que estava acontecendo era surreal Ele e o Sr. Zé ficaram alguns minutos conversando Ficaram alguns minutos conversando ali Até que o Sr. Zé disse Fiquem aqui e me esperem Que eu estou indo fazer o trabalho E já volto Eu com meu amigo não acreditamos No que estava acontecendo E no que ele ia fazer Deixar a gente ali Mas obedecemos e ficamos por ali Sem perder tempo Aquele ser chegou mais perto E nos apresentamos Meio que atônicos Mas nos apresentamos E ele ficou dizendo Que também cuidava dali do cemitério Fazia um bom tempo E que gostava do que fazia Perguntou sobre os nossos terreiros Sobre os nossos trabalhos E esses tipos de coisa Logo menos O Sr. Zé voltou Logo menos Acredito que seja Quer dizer que rápido O Sr. Zé voltou E disse pra aquele ser Que já estávamos de saída Se despediu de seu compadre E pra nossa surpresa Que achamos que ele iria sumir Do mesmo jeito Que saiu da tumba Ele realmente voltou Sem ter O que fazer Ou Sem menos tentar entender Nós Saímos do cemitério E entramos no carro O Sr. Zé ainda continuou Nos acompanhando Eu e meu amigo E este meu amigo Estava dirigindo Pois iríamos voltar ao terreiro Onde ele e eu E mais dois médiuns Morávamos lá Até que no meio do caminho Passamos em frente ao bar E o Sr. Zé disse Que gostaria de tomar Um gole de uísque Pois bem Entramos no bar Eu e E eu tentando disfarçar Pra que ninguém Desconfiasse Que a minha mãe de santo Estava incorporada Com a entidade Pedi ali ao balconista Uma dose de uísque Pra mim Como se não bastasse Eu Por ser mulher E jovem Dentro de um bar Que só tinha homens Tarde da noite Eles começaram A me cantar E não deu outra O Sr. Zé discutiu Com os bêbados No bar Discutiu não Deu uma bronca neles E eu toda nervosa Não sabia onde Enfiar a cara O Sr. Zé Matou ali Rapidamente O copo de uísque E foi numa golada E saímos Daquele lugar Pra não dar Mais confusão ainda Essa história Aconteceu Alguns anos atrás E eu lendo Com muita nitidez De tudo Mas somente Há pouco tempo Descobri Que na verdade Aquele ser Era o guardião Tata Caveira E fez muito sentido Pra mim Pois eu senti A presença dele De lá pra cá E hoje em dia Eu tenho a honra De trabalhar Com esta entidade A grande entidade A grande entidade Gratidão Pelo espaço Oferecido Irmão João E já faz um bom tempo Que acompanha O seu trabalho Assim como os outros Como o do Fernando E o do Edson Roda Paz e luz No seu caminho E paz e luz A todos os ouvintes Axé Olha Paula Muito bacana Obrigado por compartilhar Essa história com a gente Deixa eu dar Algumas opiniões Tá ok No cemitério Às vezes Nós temos muitas visões Mas como você falou Essa foi muito Muito real Às vezes A gente não consegue Definir O O O O O que é físico O que não é físico Eu passei por uma situação Parecida Quando eu experimentei Ayahuasca Eu não tive uma dificuldade De identificar O que eu estava vendo Que não era material Então Acredito que vocês Possam ter visto Sim Tudo Acredito no relato Como Só não sei te afirmar Se você viu Aquele ser realmente Como um ser físico Ele pode ter sido Plasmado apenas Não como Como alguém pode Erroneamente pensar A volta dos mortos vivos Um corpo que estava Morto preenchido Não Era um ser plasmado Que estava ali E falou E conversou com vocês Dentro do campo Sagrado dele Um guardião Sagrado Tomando conta Conta da calunga pequena Eu tenho isso Até com um certo Ar de normalidade Mas eu sei que Às vezes é difícil Você Ver e Dá aquele choque Quando você vê E tem a atitude Que vocês tomaram É digno É lindo Porque vocês Foram educados A maioria das pessoas Sai correndo Então Às vezes trabalha Com a espiritualidade Eu ver um espírito Se assusta É um pouco Controverso Essa questão Mas Respeito Todas as consciências E Esse Zé É um pai Realmente É um grande pai Grande amigo Não me espanta Ele ter dado Uma bronca No pessoal do bar Porque estava Mexendo com você Atitudes e atitudes Tipos de Zés Diferentes Tipos de guardiões Diferentes Tensões Diferentes Não é algo Que a gente possa Ah então Quer dizer Que seu Zé Parou no bar Para beber Ele abrigou Meus irmãos Ele parou Para tomar um gole De whisky Sabe-se lá A necessidade Do porquê Esse gole De whisky Que não foi Para matar Um vício Menos eu acredito Dessa forma Foi para auxiliar Ele em algum trabalho De repente Para manter O acoplamento Direito Com essa mãe De santo Que estava Auxiliando vocês Se ele deu Uma bronca De repente Essa bronca Não foi só Uma briga Como você Relatou Pode ter sido Um passo Essa é uma palavra Que todos Que estavam ali Precisavam escutar Eu acredito Dessa forma E mais uma vez Paula Muito obrigado Por compartilhar Essa história Com a gente A todos os irmãos Que estão nos ouvindo Nos acompanhando Muito obrigado Por acompanharem Esse trabalho Se vocês puderem Dar o like Nesse vídeo Compartilhar Outros vídeos Aqui no canal Para ajudar A rádio A crescer E cada vez mais Levar A palavra Da espiritualidade Para todos Os ouvidos Que precisam Recebê-la Tá bom Meus irmãos Muita paz Muito axé E até o nosso Próximo programa Muita paz 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 Muita paz